Mas você gosta de fotografia? Gosta? A fotografia é uma arte que eterniza mesmo grandes momentos. Eu te convido agora a conhecer o trabalho do artista plástico Wellington Sampaio. Ele transforma fotografias em lindas pinturas de tela. Você duvida? Não duvide não. Estamos no ateliê do artista Wellington Sampaio. Olhando o trabalho colorido dele se percebe que ele tem um ponto característico. A reprodução. Este apuro e técnica conquistou com o tempo. Autor de data, desde criança fazia rabiscos de desenhos. Foi um presente para um amigo que eu não imaginava que eu poderia comprar ou dar para ele. E na época eu pintei uma tela do Nelson Gonçalves para ele, dei de presente. E foi um sucesso. Aí descobri que eu poderia também ganhar algum fazendo, né? Encomendas. Aí desde então não parei mais. Reprodução, paisagismo, realismo, arte abstrata. O Wellington não segue um padrão. Hoje a reprodução de fotografias em pinturas em tela é o carro-chefe. O cliente escolhe a fotografia e ele transforma através das cores e detalhes do pincel. Meu trabalho é o artístico moderno. Eu traduzo nesse jeito. É um realismo misturado com abstrato, com técnicas variadas. Então é coisa bem mais moderna do que o pessoal trabalhava antigamente. O artista leva em torno de uma semana para finalizar um trabalho. Quando uma foto é mais simples, é só um rosto, uma semana para sair perfeito mesmo. Para não ter erro. Agora se for uma foto de duas pessoas, tiver roupa, depende da foto também, né? Mais detalhes aí, até 15 dias. O Wellington trabalha com duas artes, traduzindo e eternizando a arte da fotografia em pintura. E ele preparou uma surpresa para você, Vanusa Coelho. Lembra dessa foto aqui, ó? Pois o Wellington transformou a fotografia da Vanusa em pintura. Geralmente eu pego a foto, uma foto bonita, no caso dessa daí, e transformo em arte, fazendo na tela, desenhando e depois pintando e dando meu estilo próprio. No caso, dão uns efeitos especiais na tela, com textura, com técnicas variadas, né? Devido a foto ser já com a qualidade baixa em relação à resolução, para fazer o realismo, entendeu? Então a gente dá uma transformada, mas não deixa de ficar um trabalho bonito e bem diferente. E como é que foi trabalhar com os traços da nossa apresentadora? Ah, fácil. Muito fácil. Ela tem uns traços muito bem feitos, a boca bonita, o nariz bem em tudo, o cabelo. Então, é fácil trabalhar. Bom, mas esse resultado a gente não vai ver aqui, agora, no ateliê do Wellington, não. Do Wellington, não. A gente vai ver ao vivo aí no estúdio. Em três semanas eu já recebo esse amor todo, Zan. O Wellington, o Sampaio, eu não tô acreditando. Lorena, Jéssica, vocês são os amores. Eu fiquei aqui assim, ó. Ninguém me falou isso, minha produção não me disse nada. Ela é de surpresa. Só que é o seguinte, você só não vai ver essa tela hoje aqui, porque é uma tela que ainda está sendo trabalhada e vai ser mostrada na segunda-feira. A produção acabou de me dizer. Gente, o Wellington Sampaio, eu conheci ele num evento que eu fui apresentar dos anos 80. Mandar um abraço pro meu querido Márcio e também pro Marcelo Eleco. Eu fui apresentar um evento, uma live dos anos 80. E lá eu estava observando, sou uma pessoa que eu observo muito, e de repente a namorada do Márcio chegou com um presente. Gente, o presente era uma foto, tá? Uma foto lindíssima de algo que ele gosta muito, que é o Maverick. Eu sou apaixonada por Mavericks, inclusive a gente vai estar mostrando esses carros antigos aqui no programa, pode esperar. Tem aí vários clubes aí, a gente vai estar mostrando. E aí, quando eu vi aquele Maverick amarelo, lindíssimo, eu olhei pra foto, vi o Maverick e olhei lá pro espaço, o Maverick estava lá. É o carro que ele é apaixonado. Então, assim, você já imaginou você receber um presente que é pra vida, que enquanto você tiver vida ele vai estar ali registrado, e mexendo com o sentimento, porque isso é muito importante. O sentimento, o que lhe dá prazer de ver, o que lhe dá prazer de valorizar. E aí, de repente, eu trago o Elton Sampaio pra mostrar as suas artes, que por sinal são lindas. Você gostou, Feijola? Lindo demais, demais. Vocês ficaram encantados, não foi? Impressionado demais. Mas parabéns, viu, meu amigo? É nosso, é coisa do nosso Estado, é coisa do nosso Piauí. A gente já começa valorizando o dia do Piauí, hoje aqui, mostrando esses artistas que o Brasil e o mundo precisam conhecer. Você que está fora assistindo a gente agora, venha conhecer o Piauí quando tudo estiver ok. Venha saber o que o nosso Estado tem de riqueza. Vocês não têm ideia como o nosso povo é maravilhoso. Nós temos os melhores estudantes, os melhores médicos e temos os melhores artistas. E o mundo tem que conhecer isso. E eu fico muito feliz de poder estar aqui na Udia TV pra mostrar esse talento pro mundo. Porque o que é nosso não pode ser escondido, tem que ser valorizado. E o mundo tem que conhecer o Piauí como ele realmente é. E o mundo tem que conhecer o Piauí.